Primeiro, vocês vão entrar no site da OAB.fgv.br e vêm acessar informações relativas ao 39º exame de ordem. Escolhe a tua seccional e vem em Interposição de Recursos. Coloca aqui tua CPF e tua senha, lembrando que o prazo recursal vai até o dia 18 de fevereiro ao meio-dia. Quando fizer o login, lembra de ler as instruções e fecha. Vem aqui em Incluir Novo Recurso Contra Nota, lê as instruções e fecha. Aqui vocês podem escolher por onde começar, se pela peça ou se pelas questões. Normalmente as pessoas começam pela peça, então escolhe a peça e põe em Incluir Novo Recurso. Aqui é o espaço onde vocês vão colar as razões recursais de vocês. Então vocês pegam o arquivo que vocês tiverem, colocam Ctrl-C, Ctrl-V e vem e salva esse recurso. Lembre de não se identificar nesse momento. Vai gerar um número de protocolo da peça. Aí se vocês tiverem questões para interpor, vem aqui em Incluir Novo Recurso Contra Nota. Coloca o número da questão que vocês vão recorrer, exemplo, questão 1. E Incluir Novo Recurso. Mesma coisa, vocês vão dar Ctrl-C, Ctrl-V no arquivo que vocês tiverem aqui e vem e salva esse recurso. Vai gerar um número de protocolo da peça e das questões. E pronto, agora é só aguardar.